Música Nossa vida é um ciclo contínuo De noites e de manhãs Mas algumas dessas noites nos assustam Parece que não vão ter fim Vossa existência entra nessas noites Cheias de lágrimas e de angústias Vem o tempo de que amanhã nunca chegue Mas nosso Deus que é fiel Nos prometeu Vai amanhecer o seu dia Vai amanhecer Esta noite escura e fria Vai passar Vai amanhecer o seu dia Vai amanhecer Logo o choro Não deve esta longa noite Vai passar Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Vossa existência Vai amanhecer o seu dia Nós amargamos E Ele concluiu Vai amanhecer o seu dia Vai amanhecer Nesta noite escura e fria Vai passar Vai amanhecer o seu dia Vai amanhecer Logo o choro desta longa noite Vai passar Vai amanhecer O dia é certo Vai amanhecer Nesta noite escura e fria Vai passar Vai amanhecer O dia é certo O dia é certo Vai amanhecer O dia é certo Vai amanhecer Pai Pasta